Hello! Voltando, mais um vlog Na verdade é a continuação do próximo A gente só deu uma agilizada, né? Troquei look, tomei banho Lavei só as partes, né? Porque o cabelo tá aqui intacto, tava com os bob e tudo Quem lembra? Quem lembra ou não lembra? Assiste aqui, ó E agora estamos prontos? Só a Davi que tá com o mesmo look Tá com o mesmo look Tá com o mesmo look Vou passar E parti, hoje vai fazer um esquenta na casa dos meus amigos Depois parti o bloco da preta Pretinha, amo! Gente, vou vlogar com o celular porque eu não vou levar a câmera Então eu vou filmar tudo que eu lembrar, tá gente? Não me julguem Mas esse vlog vai ser de hoje, de amanhã, enfim Quem vai passar carnaval em Salvador? Vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva Tomar banho de cheiro Olá, gente! Provavelmente não temos tantas imagens assim do show de ontem Mas eu filmei tudo que eu pude filmar pra vocês, entendeu? E eu vou dar alguns updates Update número 1 A Davi apareceu com o celular Cadê o celular? Deixa eu mostrar no vlog, vai que alguém aparece E a gente não sabe de onde veio, como surgiu Eu só sei que a Davi surgiu com esse telefone E ficou com esse telefone, ficou com esse telefone E ficou com esse telefone E a gente tá tentando achar a dona do telefone O celular da Mary Almeida Então Ela se chama Mary Almeida Opa, tô borrado E a gente não acha, não consegue falar Mandamos mensagem e nada E aí tem a turma número 2 A gente lá na áudio Quem já foi sabe Você tem que comprar a fichinha pra tomar os drinks, né? Pois é Eu e Marcelo tomamos os nossos drinks Daí a gente queria muito tomar mais um drink Mas tava uma puta fila A gente desistiu Falou, vai, vai embora A Davi pegou 100 reais de ficha Quanto ela consumiu? 20 Voltou com 80 reais Perdidos Que não dá pra usar de novo Lixo Completamente descartável Eu não lembro, tá? Não é culpa minha É culpa da vida Eu não sei como lidar com esse povo, gente Sério Eles me deixam maluquinho Maluquinho Mas enfim Mas enfim, gente Hoje o que nós vamos fazendo? A gente vai dar uma volta agora na feirinha Que eu não sei o nome da feira Mas é uma feira que tem várias coisas lá no Bixiga E vamos lá visitar a barraca dos meninos da IndeAge Pra ver as pecinhas muito brilho E é isso então Vem passar mais um pouquinho desse dia com a gente Pronto Feriado, né, mores? E a gente cura a ressaca como? Marcelinho, tá tomando água, tá? Antes que vocês falem alguma coisa Eu curo a minha ressaca com essa garrafa de um litro Eu contei uma com mais Ele é responsável de se não Exatamente E aí, gente, a primeira parada vai ser num lugar que a gente ama almoçar Que é o Consulado Mineiro É muito bom Eu só espero chegar lá e tá tudo ok Tem mesa e tal, né? Porque geralmente dá furada Gente, eu vou comprar um negócio aqui E uma câmera só pra deixar aqui No carro 24 horas ligado Porque o Davi acabou de O Davi acabou de abrir a janela E gritar pela janela Tesão No meio da faria lima, amores Entendeu? Tem que deixar a câmera 24 horas ligada Pra pegar esse povo Ele é meio gordinho Olha o bode do Davi Ele é meio gordinho Nossa, mas ele já voltou Ele é delícia Eu tô apaixonado Moço, se você acompanhar os vídeos Ele tem uma tatuagem de âncora Será que ele vai na iate? Ai, meu Deus Não, ele tá mais Vai, Davi, vai, Davi Se você acompanha os vlogs Do Lil Do Lil Do Lil Do Lucy Queiroli Da Lil Vocês, por favor Vocês não Só ele Não, vocês também Quem for gatinho Eu quero aquele boy Ele foi ao sonho da minha vida Ai, claramente São Paulo sendo São Paulo, né Aliás, hoje é aniversário de São Paulo Não achamos lugar pra parar perto Parabéns E valet, gente Custa 30 mil reais Então a gente parou longe E vamos a pé, né Fazer o que Os clientes, tá vendo Assim que é bom É E álcool também Pra desinfetar Não causou um parquinho Não Eu achei que ele ia beber Eu achei que ele ia pegar Não Então chegou aqui, ó O bolinho de arroz Bolinho de manziol Que é maravilhosa E a porção é bem servida, ó Mara Quem tá com fome? Quem tá com fome? Hum, tá geladinha essa breza Mara Melhor escondidinho da vida Prontinho Almoçados Que delícia, gente Tava muito gostoso E agora a gente vai dar um rolê Onde nós vamos? Meninas J.K. Ou não Cidade Jardim? Cidade Jardim É, moza É, no Cidade Jardim Que eu cansei de baguatemi Vamos lá dar uma olhada nas costas Chegamos Ai, o cheiro desse shopping é tão bom Amo Vamos passear, né? Comprar, comprar Que é bom, acho que não Mas passear, pelo menos A gente tá podendo Tem Zara, gente É um bom começo Ih, saldo É, final do saldo Mara Ai, tem Chanel também Hum, mil mil Vamos ver a vitrine Que bolsas bonitas Olha a pochete da Miu Miu Cara da rica Gabi, você tem que ter uma dessa Sua cara Ó, Chanel Dá pra comprar Maquiagem Mas dá Arrasou É o lookinho pro navio, amiga? É o lookinho pro navio Arrasou Quero Apenas 14.500 reais Hum, Dior Gucci 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 Gente, olha esse vestido Acho que tá aqui na Gucci Davi, acho que é um bom lookinho pro navio Como é seu nome? Ricardo Ricardo, ó Amando Ricardo do atendimento Mara E a minha apaixona aí por uma bolsinha Que eu não vou dar spoiler Não vou dar spoilers Mas olha que vestido é esse Caralho No vlog de comprinhas Ah, esse perfume bambu É tão gostoso Esse novo também O blum também é muito bom Vamos ver se é bom verdadeiro É muito gostoso É muito bom A Nina tem Fica Vai ter champagne Gente, só queria ser rico o suficiente Pra eu chegar aqui e falar Eu quero tudo Vou levar tudo Porque eu amo essa marca Sério, Gucci é muito amor Muito amor Esse tênis, esse love Tá muito maravilhoso Gente, a melhor coisa É que além de uma compra É uma experiência Tipo, o Ricardo tá explicando Várias coisas aqui pra gente Porque ele já foi duas vezes pra Firenze Pra fazer treinamento E ele tava falando que Esses bambus Eles são feitos à mão Mas deu aí 14 mil Eu não gosto dessa coleção Pronto, falei Mas é bem terra Eu gosto do bambu Mas naquela coleção clássica Preta Não nesse modelo Mas enfim É muito bem feito Tipo, é muito da hora a história É feito no fogo E ficou patenteado Pra gente Só a gente pode usar o bambu, né Tanto é que tem algumas bolsas Que não lembram nada, Gucci Mas só pelo bambu Você tem noção Essa bolsa custa Claro, caguei Aqui, ó Meninas, eu não sei se vende no Brasil Mas custa 94 mil Lógico que vende Quem quiser pode ir comprar com o Ricardo A nossa, a gente tá no Brasil Viu? Porque imagina a comissão de Ricardo Vendendo uma bolsa de 94 mil reais Cara, 94 mil reais É um absurdo Mas é porque é croco, né Quem deixou ele pegar? E o Ricardo veio desesperado Como? Quem deixou o David? Eu tô no meu também Ele veio, tipo, tremendo Gente, deixa eu te ver E, gente, deixa eu falar Pra vocês Foi o melhor atendimento Da Gucci Que eu tive até hoje Na minha vida Sério, Ricardo Ricardo, sério Você vai assistir Porque você pediu o canal, tá? Você vai assistir Você tá de parabéns, gente Quem quiser comprar Mas a gente vai chegar lá na fauna É só ir É aqui a Louis Vuitton No caso E, gente, sério Que atendimento incrível Eu nem ia comprar nada Acabei comprando Tipo, sério Foi incrível Douglas, marido do Ricardo Que acabou atender a gente Na Gucci A gente veio aqui na Louis Vuitton Só pra conhecer ele Gente, quero ser enterrado Num desse, tá? Nem que me picotem Mil partes Mas me coloquem num desse Eu vou na 25 E compro vários Escanvas Pra você E vamos fazer Vamos lá Vamos fazer um tour Pela loja Então, ó, gente Essa loja é a maior Da América Latina Ela tem 2.000 metros quadrados Então, até o final Ela é toda masculina Essa rede também Tá à venda Ateliê Oi Mas é da Vuitton? É da Vuitton Hum Ele tem várias coisas Ele tem até cadeira de rodas É sério? É da mãe da Vuitton Mas a Lady Gaga tinha um Não, não é uma de eu fazer Ela pode ter mandado Uai, até então O negócio da Britney também O jeep não tinha Você já viu aquele artista Que pegou e desmontou Não sei quantas mil Neverfulls Pra fazer um assento de privado Da Louis Vuitton Que loucura, né? Você viu isso? Nossa Aqui tem toda a linha De sapatos Aqui tem a linha de joias Ah Por que eu não fiquei Nesse lugar? Porque a gente não conheceu Douglas pra fazer tour É Então aqui fica Os relógios masculinos Que lindos Ah, vermelho Na vida Coloca Bom Pra quem É tipo o rosa Pra quem tá tentando Não, não, não Pra quem tá tentando Vamos lá Seguidores Ó Acompanha a Louis Vuitton Em vermelho É muito mais divertido Quando você coloca Você não vê Vê Muito? Vê Ah, você não vai ver Porque você Você não vai ver Porque você dá o tônico Não Que cor você tá vendo Vermelho Ah Premium Raros e exóticos Que é o que fica Com os produtos de crocodilo Os produtos mais caros Tá Os rins ficam aqui É Aqui Olha isso, gente Negócio de planta É Gente Quanto custa um totem floral? Alguém quer? Gente, tem uma salinha Aqui Ela é onde a gente Faz as nossas festas Pra viver pros clientes E onde elas têm acesso A poder fazer Uma bolsa Pra elas Mentira Aqui não é todo mundo Que pode Aqui ela escolhe A cor que ela quer O modelo que ela quer Com couro que ela quer Serragens que ela quer Vem com o nome dela Dentro da bolsa E demora quanto tempo? Em média seis meses Porque a fábrica Precisa parar Pra fazer o produto E quanto custa? Você pode falar? Isso é só sobre consulta Isso aqui é o tipo De coisa que você fala assim Põe no jato, vai Isso, que lindo Caraca Isso Essa é a única loja Do Brasil que tem? Ou não? Ah, tá Maior da América Latina É, maior da América Latina Aqui toda a parte De sapato feminino Olha isso Um divã Eu amei Olha o sofá Preço Isso é um cinzeiro? Isso é um cinzeiro Isso não tá lindo? Isso não tá lindo Claro Vamos lá pro resto da loja Ah, aqui a parte de fashion Do masculino Eu vou te lançar Porque eu sou o Hawaii Porque eu não sei se tiver coleção não Que linda Elas são todas o oversized Não é pra ser oversized Olha Olha Essa aqui é do desfile O cara do Davi Maravilhosa A sua cara O que ela comprou? O que é isso? Macarrão Ah, vai Não é pra você Não é pra você É pra tu Strudel Tá me tirando Trufa de champanhe rosa Amo Rosé E marzipan, caramelo, salti Que eu esqueci como fala em português Caramelo com sal É, cloro com sal Essas porra aí 32 mil reais A caixinha de doce dela E agora as pobrinhas vão aonde? Na Zara, no saldo, né, Mouris? Pronto, saímos do shopping Com menos, muitos reais na conta Ah, eu gastei 200 reais só Comprei um house Comprei um house E eu comprei mais econômico Né? A gente vai lá na pracinha Agora ver a barraca dos meninos Lá da Indate A barraca Mas é uma barraca, não? Como você chama? Stand Sei lá Olha a carteira dela Aí, você chega aqui Encontra quem? Stephanie Noelle Maravilhosa Tomando conta da feira Esté, explica pra gente Não, o Jardim Secreto É uma feira que acontece no Bexiga Na praça do Orione A cada dois meses E daí reúne um monte de produtores locais Que faz, tipo, coisinhas muito fofas E com muito carinho Tudo feito à mão Daí tem de tudo, extensivo Daí tem, tipo, anéis bonitos Tem masculino, tem masculino? Tem masculino Eba Tem roupa, tem comida Tem decoração Tem ilustração, pintura Um pouco de tudo E aí é tudo tipo de produtores pequenos E aí você ajuda a fazer o seu formato Arrasou E aí, pra quem não sabe Também tem um canal Tem blog Maravilhosa Maravilhosa Daí tem um Instagram Do jeito secreto Pra quem quiser acompanhar É muito fofo Qual que é o Insta de vocês mesmo? Chip oficial Vou colocar aí na tela também Aqui, ó Mostra o cartãozinho aqui, ó Isso, mas saça Arrasou, maçaninho Eles têm coisas lindas Pelos brilhos Pela cabeça A gente já sabe, né A gente já sabe Que é deles, né, Mauri Ah, gente Já tocou É, era esse o short P Eu gosto de olhar primeiro Era esse o short Eu gosto de olhar primeiro Dessa estampa aqui É Ah, mentira Tipo, vai cinco minutos Você vai fazer pra mim? Eu faço Esse eu consigo fazer Ah, isso aqui me serve não Ah, eu acho que sim É mais larguinho Eu preciso de alguma coisa Com muito brilho pro navio Gente, vocês precisam conhecer As roupas dos meninos Sério É muito talento E é muito barato É real, oficial É muita coisa bonita 110, Pedro É mais barato que uma brusinha da Zara E é tudo feito à mão Tudo feito à mão 90, ó Curtinho, leve É muito legal Diferente Eu tenho várias coisas e eu amo Eu sempre uso Ó, é tipo o macacão que o Pê tá usando Macaquinho mara É, macaquinho no caso Macaquinho E olha essa, olha essa Holográfico Pelo amor de Deus Morto A gente vai no mercado agora comprar uns drinks Comprar alguma coisa assim E comidinhas e ficar em casa depois Nós conversando e tal Nossa, tô cansado Tô podre na verdade A tua cara tá mais triste que a minha Ah, eu tô bem cansado Claro que não tem finalização do vlog Por quê? Porque Titu esqueceu, né? Titu sempre esquece Estou aqui conversando e tal Nós nem fomos dormir tão tarde E já acordei, já são 10 da manhã Já deu a gelar na nossa casa Já guardei tudo E agora vou tomar um banhão Pra me arrumar Que no próximo vlog vai ter Retro, transformação de cabelo Então aguardem E se vocês gostaram do vlog de hoje Não esquece de deixar o seu like Se ainda não tá inscrito Se inscreve aqui embaixo E a gente se encontra amanhã Beijo Tchau